Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando com o Giga Mutante, como vocês podem ver, todo brancão aqui com as anomalias diferentes de um Giga comum, porque o Giga não teria essa cor aqui, muito chamariz galera, não dá nem pra caçar com isso, porque dá pra ver de longe. E bom galera, estou aqui com o faro ativado, como vocês podem ver, porque eu estou caçando, sim eu estou caçando, porque aqui na frente eu encontrei um dinossauro que está fugindo, eu não sei que dinossauro é ainda, porque eu só vi as pegadas de longe, e vamos ver se eu consigo caçar ele. Ele está indo em direção ao pântano aqui, porque eu sei que o pântano é pra cá, então consequentemente a gente pode encontrar ele se a gente ir pra cá. As pegadas elas não duram muito tempo, então a gente vai ter que ser meio rápido assim pra tentar alcançar ele. Bora lá, será que ele foi pra cá ou foi pra cá? Eu acredito que ele esteja indo pro pântano, porque ele estava indo reto pra cá, pelo menos eu vi nas pegadas de longe. Então acho que dá pra gente seguir reto aqui, de repente a gente encontra ele. E eu estou com fome já, está na metade aqui, assim como a sede que também está na metade. Está aqui, não dá pra... Lá, estou vendo as pegadas galera, estou vendo as pegadas daqui, bem lá longe, bem lá longe. Eu sabia que ele estava indo pro pântano, porque o pântano era reto pra cá e ele estava indo reto, então consequentemente era o pântano que era o objetivo dele, e ainda é. Então vamos correr aqui, eu não quero gastar muito estamina, mas vamos acelerar, senão ele vai sumir de vista, as pegadas pelo menos. Vamos indo aqui, é bem aqui na frente, pode ver que apertando o J eu consigo ligar e desligar, então está tranquilo. Ali ó, ainda está lá. A gente é um giga um pouco pequeno galera, ainda ele não está adulto, então a gente vai ter que se cuidar aí, quando a gente for lutar. Vocês podem ver aqui o tamanho do arbusto, comparado a gente o arbusto está maior. Então a gente está pequenininho, é um giga filhote ainda, não, é um giga juvenil na verdade, não é um giga filhote. Infelizmente não tem como saber aqui a nossa altura, mas, deixa eu ver, deixa eu apertar J aqui ó, será que ele está aqui na frente? Eu espero que sim. Olha lá, estou vendo ó, vocês estão vendo lá? Dá pra ver daqui ó, ele está no pântano já, está bem longe as pegadas. Estamos caçando. Já que eu já sei que ele está aqui na frente, então eu não vou correr mais, não vou gastar estamina, eu vou recuperar até a gente chegar lá, porque a gente utiliza aí pra caçar ele. Eu acho que eu vou até deitar no meio daquela floresta ali. Deixa eu ver se tem outro dinossauro perseguindo a gente. Não, então está tranquilo. Vou continuar aqui. A nossa busca, a nossa caça. Que dinossauro será que é? Será que é um carnívoro? Pela velocidade, porque ele está bem rapidinho, vocês viram que eu até dei uma corrida, deve ser um carnívoro. Porque geralmente é carnívoro que tem essa velocidade. A menos que seja um teresina, porque o teresina é rápido também. Andando. Ele não está correndo, acredito eu. Então eu acho que é um carnívoro. Tenho quase certeza. Pela velocidade, né, eu estou deduzindo. Cheguei aqui no pântano. E parece que aconteceu uma batalha ali na frente. Porque eu escutei vários gritos de vários dinossauros diferentes. E também se a gente apertar J aqui, faro, dá pra ver um bolinho de pegada lá longe, ó. Então eu acredito que tenha acontecido uma batalha, mas como eu tenho meio metro de altura, não vai dar pra eu participar. Ali ó, ali na frente tinha um anquilossauro e um espino. Ih, galera, eu sabia que tinha acontecido uma batalha, viu? Eu vou aproveitar agora e tomar água aqui, porque eu estou precisando muito. Vamos tomar essa água suja, dá pra ver até musgo aqui na água, olha. E beleza, ali na frente, ó, tem dois anques e um espino. Bem ali, ó. Vamos se aproximar aqui um pouquinho deles. Dali dos dois anquilossauros e do espino. Vou apertar J aqui, ó. Tá, eles ainda estão ali de boa. E eu acho que eu estava perseguindo... Eu não sei quem eu estava perseguindo, galera. Será que eu estava perseguindo o espino? O espino está com a perna quebrada. O que é aquele outro dinossauro caído ali? Parece, tipo... É um carnívoro, mas parece um acro ou um alberto. Ó, caraca, olha o tamanho do anque, cara. É dois anques. Nossa senhora. Vou mandar amizade aqui. Não, não vou mandar nada. Só vou observar. O espino é bem maior que a gente. Ele está com a perna quebrada. Vou ameaçar. Ele está bem machucado, galera. Eu acho que é a minha chance. Se ele não sair, eu vou pegar para mim a carcaça. Eita, deu uma travadinha. Uma carcaça de um... Ó, os anques estão saindo aqui. Uma carcaça de um... É, de um acro. O anque está me ameaçando. Uma ameaça a ele. Deu, agora é a chance, galera. E foi. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Ah! O giro do espino é muito bruto. Sério, ele consegue girar muito. É muito bruto. E eu tenho que morder ele antes de ele recuperar essa perna. Olha, ele está todo mordendo. Será que eu consigo eliminar ele? Eu acho que não. Sou pequeno demais. Ele não está nem... Ele está mordendo ali. Dá uma mordida aí, ó. Mordi. Beleza. Mordi ele. Agora ele está com sangramento. E eu também. Tá, beleza, galera. Não sei se estou muito machucado. Ele está mais machucado que eu. Então ele vai ter que ficar em pé. Fica em pé aí. Caraca! Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, eu dou de sangramento. Já era. Corre aqui. Não! Ah, velho. Ele recuperou a perna. Nossa. Ele recuperou a perna. Não, não tem out aqui. Não tem nada. Não vou usar também, né? Porque a gente está lutando. Ah, velho. Já era. Conseguiu me derrotar ainda por cima. Muito bom. Infelizmente, eu não esperava que ele fosse recuperar a perna tão rápido aqui. Então eu vou pegar o Giga de novo. O Giga adulto. Vou pegar um outro aqui agora. O Tenso é que o nosso Giguinha, ele é muito pequeno. Aqui vocês podem ver que tem vários tipos de Giga. Eu vou pegar esse aqui agora. O bom é que eu posso mostrar para vocês as outras skins. Olha esse skin aqui, épica. Ah, galera. A gente quase conseguiu derrotar ele. Na verdade, a gente derrotaria ele. O problema é que ele recuperou a perna bem na hora que eu estava de costa. E aí ele conseguiu me eliminar. A gente adotou tudo aquilo. Fez toda aquela caçada para ser eliminado pelo Espino. Mas eu acredito que o Espino possa ter morrido também. Porque eu dei duas mordidas. Eu tenho certeza que eu acertei. E ele estava já ferido, né? E machucado. Então eu acredito que ele já deve estar na sua fase final aí de morte. Ou pelo menos tenha ficado muito, muito machucado. Pode não ter morrido. Machucado, machucado. Beleza. O que a gente pode fazer agora? A gente pode voltar para lá. Que é para cá, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu acho que é para cá, sim. É, eu acho que é para lá. Vamos lá, então. Vamos correr aqui. Apertar J para ver se eu encontro algum... Algum... Não. Não vejo ninguém. Vamos seguir aqui, então. Vamos reto. Dois mil anos depois. Cheguei aqui já. No local onde a gente estava com o Espino antes. Até está os anquilosauros ali ainda. O Espino está lá. Eu vou aproveitar agora. Eu não vou atacar o Espino. Provavelmente ele já está 100% recuperado. E eu também já estou bem menor que ele. Porque, né? Já que eu renasci. Eu vou tentar pegar a minha carcaça. É a estratégia, galera. Conceito de estratégia. Agora a gente vai pegar a nossa carcaça. Só espero que... Olha ele aqui, ó. Ele foi até lá ainda. Ou aquela ali é pegada de outros. Sei lá. Não sei. Mandar amizade. Ele me ameaçou. Ele me ameaçou, galera. Eu vou pegar a minha carcaça aqui. Só quero a minha carcaça. Tu já tem a tua aí, ó. Ah, ele tem a dele ali. Vamos pegar a minha aqui, ó. Aí, ó. O que era eu agora virou uma carcaça. Vamos comer. E aí, de boa? Sou outro. Olha ali um alossauro. Ameaçando ainda. Opa. Opa. Ah, está me ameaçando? Vai para lá, bicho. Vai para lá, bicho. O cara me ameaçando aí, velho. Vai para lá. O espino está na dele ali, ok. Continuar comendo. Cadê o olho naquele... Naquele alo ali. Eu tenho que cuidar também o espino aqui do lado. Tem o Teresina ali ainda. Fica na tua aí. Olha ele ali. Ele está indo na carcaça do espino. Ah, ele está indo comer a carcaça do espino. Eu acho que eu não vou para cima porque ali é a carcaça do espino, né? Então... Não vou querer tomar. O espino já foi para lá, até. Tem que tomar água lá longe. Vou ameaçar aqui. Tá, beleza. Vamos deixar ele de boa. É realismo, né? Então... Vamos ficar tranquilão aqui. Vou deitar na minha. Já que ele já tem a carcaça dele, não tem ele por que para cima de mim, né? Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu queria mostrar aqui as skins para vocês. Muito bonitos. Que já fazia tempo que eu não vi aqui no The Isle. Porque, né? Eles tinham atualizado e tirado os mods. Então, eles tinham tirado... Tipo, diversos mods de skin. Diversos mods que modificavam o jogo. No caso. Por isso que é mod o nome, né? Modificação. Mas, bom. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão aí. Principalmente, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Até mais e tchau!